Eu sou rich, com a minha bitch Joro só quer ver Com a minha bitch, minha boa Pego tudo pra você Eu sou rich, com a minha bitch Joro só quer ver Com a minha bitch, minha boa Pego tudo pra você Cê sabe meu bolso tá cheio Porque cê tá vendo mas a conta é cheia de din Me passa o isqueiro, ela sente o cheiro Segura essa bitch em cima de mim Destino é certo, eu não tenho medo Eu faço isso mesmo, foi feito pra mim Mas eu sou ligeiro, eu chego primeiro A cena já sabe tão atrás de mim Eu tenho money, que não tem fish Eu tenho fome, pra pegar esse din Eu tenho mames, elas não saem daqui Mano eu sou homem, não preciso mentir Eu sou rich, com a minha bitch Joro só quer ver Com a minha bitch, minha boa Pego tudo pra você Eu sou rich, com a minha bitch Joro só quer ver Com a minha bitch, minha boa Pego tudo pra você Eu estou chamando de frente Tchau.